E aí, Estilo Dub, pega a visão Então, salve, salve, galera do canal Estilo Dub Começando mais um vídeo, aí que eu tô hoje Hoje nós tá... Tamo indo pra Cegs Hoje tô indo com o meu mano pedoga aqui no caminhão Hoje deixei o doutor Pimpolho de folga A mulher dele queria dar as contas dele já Mas todo final de semana viajando e tal Viajando caminhão, carro, custo de viajar Hoje eu vou economizar Vou deixar o doutor Pimpolho com a família Final de semana Vem eu, pedoquinha E duas surpresinhas lá dentro da caminhonete lá Goiân e Nitrox Bicho, nem eu quero eu, falei Seis mãos Fizeram corre pra mim, chegou lá na White, que eu falei? De caminhonete Tô lá dentro só curtindo a brisa Eles nem viram que eu tava filmando eles, tô ali É isso aí, tamo atrasado Já é quase seis horas da tarde já Vamos acelerar Porque hoje tem evento e o bicho vai pegar Daquele modelo Moço Ó a Volvo Zona que nós achou aqui Paramos pra comer Kit top, viu? Esparrado Top demais Aí, chegamos em séries Quase atrasado, mas não Já tem uns brinquedos estacionados aí, ó A F Zona Goleta, assaveira aí, ó Olha os carrinhos Doideira Olha a mata Aí Olha o... Como é que é o nome? Auxiliado de filmagem Não, tu sabe não? Gersil Gersil Então Deixamos o carro no local do evento Fomos no hotel tomar um banho Menos o Bitoca guincho Que o Bitoca não toma banho Eu descobri que ontem ele não tomou banho Hoje a gente Hoje a gente deixou o carro Pra dar acesso Hoje a gente deixou o carro lá pra tocar Aí falou, não, vamos no hotel tomar banho rápido A gente volta Ele, uai, não vai notar Achei que o Bitoca ia ficar aqui na festa Rapaz, você vende o banho mesmo, hein? Eu já tinha banhado Ó, isso aí é caô Eu tinha banhado já uma vez hoje E já banhei outro Banhei duas vezes já hoje Que hora que era? Os dois que vêm dentro da Air 200 no guincho Sabe qual que é a lua? Gersil e o Robertão Não, senão não pode Não, um é nitrox Aí tu vai olhar na habilitação É Robertão O goiano na habilitação é Gersil É o bravo Não, vai abrir uma loja de som Gersil, som de carro Vai ser balai É isso aí Tamo indo pro evento Elas VIP em Realma Porque o povo tá brigando com a gente Porque a gente tá falando que tá em Cegs E do outro lado da ponte é Realma E agora eu entendi que as duas cidades São tipo gêmeos siameses Você para de um lado é Realma Do outro é Cegs Estamos chegando Vamos gravar Música 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 Então é isso aí galera Chegando em casa cara Hoje eu dormo e fico Pra mim todinho Robert Val aí Do carona Gersinho tá ali Com o pedoca Vence Saindo de lá cedinho Já chegamos Ontem foi balai E é isso aí cara Ainda também sonorento Já já Eu volto a falar Só pra atualizar vocês Tamo na estrada Mas já tamo chegando em casa Já Tudo certo Aí chegamos de viagem Já vim pro lago RX-T260 Música Botar um combustívelzinho na joia Né Ótimo Ótimo Tá bom Ele sai da água Mano, aqui é missão Viu, pra botar esses dois jets na carreta Calma Alex, um de cada vez Alex Não criemos pânico Essa carreta dá trabalho mesmo Vamos ver Porque naquela hora quando eu vi na carreta Tinha o vermelho, né? É o outro é maior Esse bicho é terrível, ué Tinha o vermelho, né? Tinha o vermelho, né? Obrigado. Então galera, é isso aí, domingão cansativo, fiquei no lago até de noite para variar, voltei do evento praticamente virado, almocei, fui para o lago e estou morto e quero mostrar um negócio para vocês que aconteceu ontem que eu não mostrei. Se liga, o estribo do meu carro caiu, a parte de trás e aí a gente soltou a frente para não perder ele, mano, está de noite, mas se liga nesse carro sem estribo, é muito feio, está doido, ele está guardado ali, depois eu coloco ele de volta, acho que tem gente que vai até gostar do carro sem estribo, claro que cada um tem seu gosto, mas eu particularmente achei, tipo, muito estranho, tipo, muito estranho mesmo, olha aí. E é isso aí, só queria mostrar isso aí para vocês mesmo, essa semana vamos colocar ele aí de volta. E é isso aí, finalizando mais esse vídeo, galera que quiser os produtos do estilo dub, primeiro link aqui na descrição, adesivo, boné, chaveiro, cordão, copo, moletom, camisa, link está aqui na descrição, Galera aí de Cegs e de Realma, valeu demais a recepção, evento Elas VIP, foi top, curtimos demais, tudo vamos, foi show de bola, viagenzinha massa, mais perto de casa, foi tranquilo, suavão, deu até para viajar com o pedoca no caminhão para a gente dar uma economizada e foi show. Espero que tenham gostado do vídeo, aquele rolê louco, mais um final de semana pesado, estou cansado, hoje eu não vou nem editar vídeo, estou morto, já cheguei em casa tarde, mas foi top, rolê hoje foi top, autos jet e tal, deu para a gente curtir, foi top, 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 só estou realmente cansado. Então, é isso aí, clica no gostei, se inscreve no canal, tamo junto daquele modelo, vem cá estilo dub, sua navega top. Tchau, 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 tchau.